Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver O coração dispara Tropeça quase para Enlace o teu beijo Abraça o teu desejo A mão para a cama Encosta lá na alma O corpo vai sem medo Descasca até o segredo Dá a força e não para É o coração que fala E o laço é segredo Descate o teu inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver